Com a necessidade de isolamento social, a Parada de Luta LGBTI de Porto Alegre este ano vai ser virtual. Quem nos fala mais sobre o evento é o Roberto Saintenfus, que é apresentador e também um dos organizadores da Parada. A gente tentou resumir a Parada que tem muito mais tempo na sua versão física. A gente teve que fazer uma versão menor, diminuída, e uma versão para a TV. Uma versão onde a gente não vai ter só a apresentação dos artistas, mas a gente vai ter matérias jornalísticas, a gente vai ter outros debates. Eu acho que a live veio para ficar. Eu acho que independente da gente ter as paradas físicas em 2021, esse formato que vem agora vai ser um formato que vai ficar para trazer, além dos shows, e a gente está trazendo os shows, e isso também é uma outra coisa que a gente ganha, os shows das drags e todos os shows da comunidade Luta LGBTI. Eles vêm com outro formato, um formato de clipe musical. Isso vai ser muito interessante, porque a gente tem uma produção bem mais bonita e tecnológica, digamos assim, para trazer para a comunidade LGBTI. Quais serão as atrações? A gente vai ter participações de vários artistas daqui do Rio Grande do Sul, fundamentalmente. A Balma Classic, de Caxias do Sul, Carol Rogê, de Esteio. Mas a gente vai ter cidades como Luaiana, Bagé, Tapes, Arambaré, Santa Vitória do Palmar, muitas cidades do estado do Rio Grande do Sul, além da participação do pessoal do Rio de Janeiro, que também vem participar da Parada do Orgulho do Rio, que vem participar com a gente também através de vídeos, e a cantora Fernanda Abreu, que também vai estar participando através de um vídeo com a gente. E como estão esses artistas nesse momento de pandemia? A gente tem participado junto à Prefeitura de Porto Alegre, inclusive agora, no final de semana, que passou, houve uma parada solidária para arrecadar agasalhos, arrecadar alimentação, fundamentalmente para artistas e a comunidade LGBTI em vulnerabilidade dos artistas. São uma parte que está vulnerável, porque dependia, ele depende muito da noite, LGBT para os shows, para as intervenções. Então, a gente tem participado junto à Prefeitura nessa arrecadação. Bom, e a parada também quer chamar a atenção para a necessidade de criação de políticas públicas para a população LGBTI. Que demandas são essas? A gente tem pautado hoje, e aí é uma demanda nacional, um encontro nacional que a gente tem feito, junto com São Paulo e outras capitais, que é o debate da democracia. Não há como, nesse momento, o movimento LGBTI nacional, quando muitas das nossas lutas são lutas democráticas, porque a gente falar por direito à união estável, pelo casamento, ou pela doação de sangue, ou por diversos pontos, elas são lutas democráticas. E por que eu falco isso? Porque, na verdade, todas essas lutas são garantidas pelo Supremo Tribunal Federal, não há uma legislação que garanta isso. Há um entendimento do judiciário, mas a gente precisa de uma legislação para garantir isso. Então, essas são pautas que a gente precisa garantir. Que o Congresso Nacional vote o Estatuto da Diversidade Sexual, que é um projeto que está lá, que tramita lá no Congresso, e que trabalha com a questão de trabalho para a comunidade LGBTI, com a questão criminal da LGBTfobia, que trabalha todos esses parâmetros e está lá, parado, que não se discute. Então, essas são pautas que têm que ser debatidas. Bom, então fica o convite para quem quiser assistir, não é? Vai ser nesse sábado. É nesse sábado, a partir das 20 horas, na página da Parada de Luta LGBT de Porto Alegre. Tanto no YouTube, procura lá, Parada de Luta de Porto Alegre, que vai achar, ou na página da Parada pelo Facebook também, Parada de Luta LGBT de Porto Alegre. E aí